Oito dias de busca, um homem conhecido como Lázaro do Sertão, é esse aí, não esse agora né, aquele que estava na foto. Ele é suspeito de ter matado duas mulheres, ele estava sendo conhecido como Lázaro do Sertão, porque ele depois de matar foi se esconder na mata e a quantidade de policial que estava atrás dele não pegaram o cara. Olha, foram oito dias de busca, até que ele foi preso, na verdade ó, essas viaturas em velocidade é porque a polícia ainda estava procurando ele nesse ponto. Só que na verdade, esse batalhão de polícia há oito dias para encontrar esse homem aí, não encontrou. Tudo, você falou que ele foi preso, mas a polícia não encontrou, como foi? Ele se entregou, ele se entregou após negociações entre parentes e policiais. Nossa equipe do Primeiro Impacto chegou a acompanhar as buscas e agora este homem, o Lázaro do Sertão, matou duas mulheres, estava sendo procurado. Ele resolveu se entregar e sabe o que eu lembrei? Que depois do Lázaro Barbosa, o principal, teve aquele novo Lázaro, lembra? E o novo Lázaro acabou se entregando para a polícia, foi morto dentro da prisão. Aliás, foi encontrado morto, não é que foi morto, aliás, a suspeita até que ele tenha tirado a própria vida dentro lá do presídio. Me lembro da gente ter dado aqui, né? Então, dos dois Lázaros que surgiram, um foi morto em troca de tiros com a polícia, o outro que resolveu se entregar, que era o Lázaro 2.0, acabou tirando a própria vida dentro da cela. E agora nós temos o terceiro Lázaro, o Lázaro do Sertão. Ele se entregou. Agora se vai ter o mesmo fim lá do Lázaro 2.0, nós vamos ver. Aliás, nossa equipe acompanhou a reportagem com mais detalhes ainda das buscas da polícia logo após ele veio a se entregar. Movimentação, delegacia. As diligências iniciaram logo cedo, na zona rural de Glória do Goitá. Policiais militares de batalhões especializados, como o BOP e o BEP, foram empregados nas buscas. Os policiais ficaram na mata por horas, na expectativa de capturar Edson Cândido Ribeiro, de 35 anos. Populares acabaram se juntando à polícia nas buscas. A porta trancada e esse é um surto aí. Um vê, outro vê e não anda a pegar, né? Mudou toda a rotina de vocês aqui? Enquanto não pegar ele, a rotina tá toda desfélida aqui. Um agricultor disse que achou o facão que seria de Edson Cândido. Tava uma turma aí procurando aí, ele tava ali embaixo. Aí comeu jaca ali, desceu tudinho, perdeu o facão tudinho. Aí a gente achou aí. Tava tranquilo ele? Como é que ele tava? Tava aí, correu ali, se escondeu ali, o policial virou ele em cima ainda, tudinho. Mas depois tocou-se de mata abaixo ali. Depois que todos os esforços foram concentrados na zona rural, o suspeito Edson Cândido Ribeiro procurou a delegacia de Vitória de Santo Antão e se entregou de forma espontânea. Daqui, ele seguiu pra delegacia de Caruaru, no Agreste do Estado. Após saber que o filho se entregou, a mãe do suspeito esteve na delegacia de Vitória de Santo Antão em busca de informações e deixou o local sem gravar entrevista. E a entrevista coletiva, o delegado responsável por essas buscas afirmou que a estratégia da polícia foi cercar o foragido para que ele procurasse a ajuda da família e, posteriormente, se entregasse às autoridades. E foi o que aconteceu. Ele acabou sendo pressionado porque a polícia fechou o cerco, ele foi pedir refúgio na casa dos familiares, a polícia fez a negociação, ele veio a se entregar. Do alto helicóptero, ó, helicóptero da polícia monitorando por terros policiais. E o delegado comigo em coletiva agora, delegacia, vamos pra lá. Conseguimos que o alvo dessa investigação, ele ficasse realmente acuado e não tivesse outra alternativa, senão sair e se abrigar com os familiares. Era isso que a gente esperava e realmente o que aconteceu. E aí, nós negociamos com os familiares para que realmente apresentasse, dizendo que, na verdade, e como na verdade acontece, seria a melhor opção. A melhor opção seria ele se entregar, se entregar de forma tranquila e, ao mesmo tempo que ele estaria sendo conduzido à delegacia preso, ao mesmo tempo estaria também preservando a vida e a integridade física dele.